Deixa eu ver se minha obra está saindo Como eu imaginava Tá, deixei as câmeras ligadas Agora deixa eu dar uma olhada Esse treco tá apertado Esse treco tá apertado Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Ah, eu preciso sair daqui o mais rápido possível Ah, esse treco vai quebrar o ovo Ah, bate na minha cara Ah, ah Finalmente, saí desse aquele ovo Onde eu tô? Que lugar é esse? Oh, seu Olha, olha Isso, é você fingir ser uma boa pessoa Pra ele pensar que eu sou um dinossauro qualquer Se minha obra prima Não ser na realidade Olá Bom dia Prazer Bom dia Quem é você? Quem é você? Seu dono Nossa, a vida Tudo bem, seu dono Eu sou seu chefe Eu sou seu chefe Eu mando em você Então vamos ser entendido Entendido E o que você tem interesse em mim? Eu sou um dinossauro Eu quero sair logo daqui Ah, não vai funcionar muito bem Porque eu mando em mim Exatamente Isso Eu sou um dinossauro mais forte que o T-Rex Aquele cara Nem se compara a mim Entendi Deixa eu abrir aqui a porta A porta Se abra Se caso você Morde Arranca Não vou fazer isso Você quer fazer teste em mim, né? Você é um cientista Tudo bem Tá entendido Tá entendido Sim, claro Vamos lá pra fora Precisamos dar uma leve Dessitado nessa obra De arte Claro, claro Você prefere na minha forma natural Ou na minha forma humana Que você criou? Forma Qualquer uma Você pode escolher Essa forma aqui é legal, hein? Nha, nha, nha Nha, nha, nha Pode ser também Pode ser também Pode ser também Tá valendo Tá, eu estou aqui na minha forma De endombro do sexo Bom Enfim Qual será? Primeiro Você enfrentará Esse tipo Você quer testar Meus poderes Esse é um poder Ué Morro por onde? Ué Enfrentaram-te E derrotaram-te Um monstro Eles são fortes Mas não É páreo É capaz De acabar De ficar isso longe Sim Vem cá Não é essa Acaba com eles Toma Toma Agilidade Eu preciso de agilidade Para correr deles Eles são fortes Calma Sua Calma Eu sou robôs Eles são resistentes É isso Eu vou mostrar para ele Eu sou forte E depois eu vou atacar ele Ele não pode esperar Chegou Ai Joga ele longe Beleza Troma Cai Meteoro Não cai Tá fogo dele Fogo É difícil atacar ele Meu gênio É forte Pronto Eu acabo Beleza Tô quase acabando com ele Acaba Gente Antes que eu acabo com tua raça também Mais um Mais um Beleza Joga essa bola aqui Ele começa a tomar dano aqui Isso Isso Ah Ser um dinossauro diferente Não é do mundo Cai Meteoro Fogo Fogo Beleza Agilidade De correr mais rápido Corre 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 Eu sou o dinossauro o mais temível que existe Eu vou acabar com ele Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou o dinossauro o mais Detendido Beleza 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 Isso 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 Perfeito Acabou mais com isso aqui Beleza Joga eles longe Sai de perto você também Já está enchendo Minha paciência Não precisa Me atacar Eu fiz nada Acaba Beleza Isso Deixa eu filmar um pouquinho Deixa eu filmar um pouquinho Deixa eu filmar um pouquinho Essa agilidade Isso Acabei com o Isso 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 E você também Você Também Não mexa comigo Eu sou o Indominus Rex Você Me criou Mas eu Sou Dono da minha própria espécie Ninguém me controla Sai daqui Não te obedeço Eu sou dono da minha própria Da minha própria cabeça Eu sou o Indominus Rex E se você Fazer qualquer tipo de coisa comigo de novo Eu vou atrás de você Eu vou te devorar Entendeu Você acha que existe mais forte que o Doris Rex? Não existe Ele criou a minha forma ainda frágil Eu não consegui controlar direito Sem contar que eu tenho esse corpo humano E toda vez que eu ando mancando Ai minha perna Ai Eu preciso dar um jeito disso aqui Ai Ai Eu tô um pouco cansado Dorme um pouquinho Descansa Tá bom Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Agora eu preciso encontrar um lugar pra ficar Hum Que lugar é esse? Tem um monte de Tinta o cheiro de Espécimes dele Humana Ah Tem um Que lugar que é esse? Estes Peixes dentro de uma caixa Que palhaçada é essa? Aqui é um restaurante Aqui é um restaurante E um restaurante Um humano Ele também quer Ele quer ameaçar a minha espécie Eu vou acabar com ele Eu vou seguir ele E fingir que nada tá acontecendo Eu sou idômenos ex Eu vou acabar com ele Tô de não ser uma maicista Você Olá criança Tudo bem criança Me dê todo o alimento que você tem Senão eu acabo com tua asa O que? Você entendeu O que você falou? Me dê todo o alimento que você tem Senão eu acabo com a sua raça Ah Tá bom Tó criança Fica à vontade Come o cachorro quente Esse cachorro quente você pode me adorar Hum Gostoso Tem mais aí? Você acha que eu sou que tem o cara do que? De geladeira? Não tenho outra não Ai Oh para Chega Eu não tenho outra Aqui Pode ficar com essa então Se você não tem o alimento Eu acho que eu sei Que eu posso te fazer de alimento Aqui está na chapa palca Eu sou o Dominion Rex E você vai virar A mesma espécie Sai de perto de mim Calma Calma Pequenininho Calma Pequenininho Você tem mais comida? Eu quero comida Eu sou um fofo Tá bom Assim está melhor Vou falar com você assim Tá bom Pronto Você vai gostar de jeito Você vai gostar? Ok Hum Gostoso Gostoso Humano Eu Vim daquele laboratório lá Isso Melhor você voltar Para o seu pai Porque aquele lá Não Aquele cara Ele queria saber usar Então eu acabei Ah é teu pai Aquele cara Aquele cara É meu pai? Nunca Eu sou o Dominion Rex Eu vivo Eu vivo Por mim mesmo Melhor você ir Que se não Se não vai O seu pai vai tingar Tá bom É o seguinte Criança Se você quiser É assim Não sei Se você quiser ficar aqui Pode ficar aqui Que eu adorei De ver você Um dinossauro Que é quase impossível De ver um dinossauro Hoje em dia Então se você quiser Ficar aqui comigo Tipo com agrogrogias E claro Tem que contar pro seu pai Claro Peraí Só um minuto Deixa eu ver se você é um humano Persistente mesmo Tudo bem Olé 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 Que verdade Verdadeira Olé Eu não vou te atacar Se eu mando gente boa Você me deu comida Que que é isso Ah para Eu tô vivo com vergogia Tá mas pode conviver Ah tá A minha espirula A sorvete é bem gelada Tá com alguma coisa Uma geração cérebro Ah A geração cérebro Exatamente Ai 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 Como é aquele jeito Expira 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 pela boca Salta pela minha nariz Exatamente isso Tem que eu concorda Aqui ó Tem um pernil Que é um pernil Um porco Pernil É pra falar isso muito. Mas bom, o que foi? Ih, não gostou não? Oh, horrível. Que triste, hein? Mas avisado, é pra ficar à vontade, pra querer ficar aqui na minha casa, é porque minha casa seja muito bem-vindo. É, seu favor. Eu vou deitar, vai. Eu posso tirar o... Ô mano, o que é aquilo? É muito aconchegante. Ô mano! O que é aquilo? É muito aconchegante. Esse aqui é mais, deita aqui. Não, 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 não. Esse é mais aconchegante, é mais sofrido. Não, 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 não. Não gostei. Muito pequeno. Porra, como é que é uma cama? Uma cama, todo mundo é fofo. Eu acho que vou dormir aqui no tapete. Isso aqui é tapete? Tapete. Eu não sei porquê. O cara que me criou sabe, me colocou algumas coisas na cabeça. Isso aqui é o quê? É o homem velho. Não, é Papai Noel. Vocês estão me contrariando? Não, 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 não. Ninguém encontraria o Indominus Rex. Ah, tá bom. O que é o Indominus Rex? Ah, não. Aquilo é um homem velho. Tá bom. Fica aí à vontade na minha casinha, tá? Se você quiser comer, tem uma geladeira. Se você quer devorar alguma coisa, devora até peixe na sala, tá bom? Entendido, Indominus Rex? Não, não. Não, não. Que nojo! Que nojo! A carne aqui é suculenta, oxe. Vou até falar com aquele doutor lá, rapidinho. Trabalha com quem? O doutor. Você acha que você vai falar com aquele doutor? Você acha que eu vou deixar você falar com aquele doutor? Bota aqui. Brincadeira, eu vou na casa do meu amigo, 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 vou na casa do meu amigo. Brincadeirinha, sofriente, sofriente. Você é legal, tamo junto, parceiro. Bate aí. Ai ai, meu olho. Desculpa. Desculpa. Eu acho que vou tirar uma soneca. Tê mais. Tê mais.